Sexta-feira, sempre dia de hora do canto no turno da tarde. Quer isto dizer que trazemos sempre um artista com algo de novo para contar ao mundo? Ou então um artista completamente novo? Hoje é uma jovem artista, é verdade, mas não completamente nova. Rita Redshoes, bem-vinda. Olá Rita, bem-vinda. Perceberem. Rita, tens um disco novo, editado no final do ano passado, chama-se Lado Bom. A primeira coisa que eu te queria perguntar era isso, qual é o Lado Bom? Olha, eu acho que vamos descobrindo. Ok. Mas este disco é especial, como dizíamos aqui há pouco, porque acompanhou muito de perto o meu processo de gravidez e depois dos primeiros tempos de ser mãe. E quem é mãe ou pai sabe do que é que eu estou a falar. Então não. Não, é uma grande revolução na vida de todos. Eu acho que toda a gente nos costuma dizer, ai não imaginas, só quando fores é que sabes. E nós, não, então. Não, não. Está tudo tranquilo. Mas depois na verdade... Pois, exato. E, portanto, é um disco muito escrito assim, à flor da pele. Não é que fale propriamente da maternidade em si ou do processo de gravidez, mas, como eu acho que acontece, é inevitável. Nós, quando nos tornamos de um dia para o outro filhos para pais, não é? Há muita coisa que mexe connosco e, portanto, regressamos um bocadinho à infância e há assim um mergulho profundo. E foi o que me aconteceu e depois, olha, saiu este disco. Então, e quer isto dizer que agora, à medida que os anos forem passando e a tua filha for crescendo, vais dançar depois um lado mau? É porque eu sinto que é isso que vai acontecer pelo menos com os meus. Vão chegar a uma idade em que uma pessoa vai pensar, isto foi um erro, malta. Em que nós chegamos, isto foi um erro. Não sei a que idade tens os teus filhos, mas a minha ainda demora um bocadinho até chegar aí. Pois, está bem, mas pronto, mas calhar podes começar já a pensar no título, quantas canções e por aí fora, não é? Não vale a pena sofrer por antecipação também, digo eu, este é o meu lado positivo. Olha, Rita, é o quinto álbum da tua carreira, certo? Sim. Não, sem erro. O primeiro, completamente em português. Verdade. Sim. Também foi uma mudança, embora já tivesse, enfim, há algum tempo e no disco anterior a experimentar-me a cantar e a escrever em português. Mas este, curiosamente, cada vez que me sentava ao piano ou com a guitarra, aquilo que saía era em português e, portanto, eu não contrariei, era uma vontade também que eu tinha e então respeitei e assim ficou tudo em português. E sentes mais confortável agora a compor e a escrever em português ou o inglês não tem ali aquele... Olha, não sei o que é que me aconteceu, mas eu nunca mais compus em inglês. Pronto. Dizem que a maternidade muda, não é? A maternidade muda, portanto, acho que foi uma descoberta. De facto, o impacto que tem num concerto, e mesmo para o público no nosso país, ouvir as canções em português é completamente diferente e, portanto, isso foi, tem sido assim um processo muito generoso e muito surpreendente de assistir a esse contacto logo direto, essa troca direta. Notas assim essa diferença tão de imediato? Notas, notas. Tem graça? É tudo mais imediato e há canções que se calhar não são radiofónicas, por exemplo, não são de entrarem logo no ouvido, mas porque têm letras em que as pessoas conseguem perceber, envolvem-se com a canção de uma forma completamente diferente, que não só pela repetição, não é? Identificam-se mais, talvez, não é? Porque conseguem interpretar a fundo a letra. O teu primeiro single, Rita, Rosa Flor, é assim, é dedicado assim a alguém muito especial? É, eu há pouco dizia que não era sobre a maternidade, mas afinal... Mas uma das canções tem o nome da minha filha, que é a Rosa Flor, foi das primeiras canções que escrevi. Não tem nada a ver com a maternidade, mas foi um álbum que levou nove meses a fazer. Tem uma faixa que se chama oxitocina. Exato. Está impresso numa cor assim, um branco assim, sabe? Aquele branco meio beijo, assim, por cor de leite. De leite. Não, não, também não chegamos. Não chegamos. Rosa Flor, estávamos aí no single. Foi um bocadinho antes, segundo conseguimos coscovelhar, de saberes se era mesmo uma menina que ia nascer. Verdade. Joguei as fichas todas na menina e acertei. Não sei, diz-se que as mulheres sabem, não é? Eu achei que sabia e acertei. E ainda por cima ela demorou, só aos cinco meses de estação é que conseguimos confirmar que era uma menina. Que era a mesma menina. E tu ali com o single, ai, não me fazes-me dar o título. Não me fazes-me dar o título. Não, ficava o João Rosa. João Rosa. Parecido, parecido. Bom, então, se calhar ouvimos este nosso. Já me dá para o primeiro dia. É a Rita. É a Rita. É a Rita, calma. A partir do momento que se grava e vai para o mundo, é igual. É a de todos. Este primeiro single do álbum Lado Bom, chama-se Rosa Flores. É Rita Redschuss, na hora do canto. Rosa, desvinda os teus segredos. Rosa, dos pinhos mais bonitos, tu foges e eu fico a sorrir. Rosa, embala o nosso amor, um sem tempo para sempre. Serás a minha flor, oh rosa. Rosa, 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 rosa. Rosa, pintei da tua cor, a vida ao meu redor sem esperar. Rosa, um sonho tão antigo, mas foi sempre contigo que o vi. Rosa, embala o nosso amor, um sem tempo para sempre. Serás a minha flor, oh rosa. Rosa, 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 rosa. Rosa, 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 rosa. E aí, bravo. Portanto, nunca percebi-me bem se ela acha assim piada ou não. Ainda tem ciúmes, se calhar. Ou se quer ela brincar com o piano. Ainda deve ser naquela onda de o tempo que estás sentada ao piano não estás a olhar para mim. Isso não é justo. Então é daquelas que achas, pelo amor, tu achas que sabes tocar o piano, pelo amor de Deus. É justo o contrário. Exato, exato. Deixem-me crescer os dedinhos, vais ver. Então, se considerarmos este, vamos ver, o lado A da Rita, ok? O lado B tem também toda uma formação em psicologia clínica, que diria eu, se calhar, te levou, Rita, a esta nova aventura de livros infantis. Digo nova aventura em traspas, não é? O primeiro já tem quatro anos. Pois, sim, sim. Sim, sempre foi uma vontade que tinha. Aliás, antes de escrever músicas, escrevia muitos textos com cariz infantil. E quando surgiu, a primeira oportunidade que tive foi com a Science4U, na altura, que pediram a várias pessoas para escreverem contos pequeninos. E os valores iam para a Operação Nariz Vermelho. E depois, com a Bituíno, uma empresa que trabalha, sobretudo, na área pedagógica, desenvolvemos um primeiro livro, que foi A Rita e a Floresta dos Legumes. E agora, passados estes anos, obviamente, para apelar às crianças a comerem brócolos, de espina, e para se afastarem da piscina de chocolate, não é? Claro, obviamente, e das gomas e essas coisas todas. E agora, passados cinco anos, era uma vontade minha também, ainda bem que eles acederam, a juntar a esta temática da alimentação saudável. A preocupação com o exercício físico, não é? E também com a gestão de emoções. Exatamente, e com a saúde mental, que tão importante é. E pronto, às vezes passa um bocadinho ao lado destas coisas. Rita e a Aventura Feliz é, então, o novo livro infantil, também da Rita Red Shoes, que já conversou com as três da manhã e tem todo um vídeo sobre esta temática em rr.sap.pt. Aqui seguimos na música, Rita, e pergunto, então, o concerto de apresentação de Lado Bom em Lisboa é 29 de Abril? No Capitólio, não é? Para a semana, no Capitólio. E mais? E mais, e depois segue-se, eu sou a pior pessoa com datas. Com datas, sim. E, portanto... É seguir-te nas redes e por aí fora, não é? Exato, é a rede, está lá tudo certinho. As pessoas também gostam da papinha toda feita, não é? Está à distância de um clique, não é? É verdade. Não custa, não é? É seguir, Rita Red Shoes, nas redes sociais, 29 de Abril no Capitólio em Lisboa, os bilhetes estão disponíveis, penso que ainda há, acho que sim, mas o melhor é apressar-se também, já faça só uma semana, está certo? Pois, falta uma semana, exato, cuidado. Muito obrigada, Rita, foi um prazer conversar contigo nesta tarde. Continua com essa tua rosa linda e esse lado bom brilhante. Rita Red Shoes, na hora do canto desta sexta-feira. Tchau, 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 tchau.